A Zanata Estufas é uma empresa com mais de 30 anos de vida e dedicação ao cultivo protegido no Brasil. Fabricando estufas em estrutura metálica, desenvolvendo e executando projetos de climatização, de irrigação e automação para estufas. Em busca de um parceiro alinhado com nossos valores, encontramos a Guilherme. E hoje, nossa parceria já dura mais de 20 anos. Sempre buscamos entregar o que há de melhor em qualidade e tecnologia a nossos clientes. Para que isso aconteça, é fundamental ter ao nosso lado fornecedores competentes e comprometidos com os mesmos valores. Ao longo desses anos de trabalho em conjunto, podemos comprovar a qualidade técnica dos produtos desenvolvidos pela Guilherme. A alta durabilidade dos filmes plásticos e os excelentes ganhos de produtividade com a redução de temperatura utilizando as malhas alumnete são, em nossa visão, o grande diferencial da empresa. Os investimentos para estufas são o acabamento final do nosso projeto. E refletem diretamente na produtividade e qualidade da produção ou do clima do ambiente protegido. Isso demonstra o nível de confiança que necessitamos ter nos fornecedores desses produtos. Na Zanata, você irá encontrar os produtos Guilherme. Acesse nosso site e encontre nossa unidade comercial mais próxima de você. Estaremos sempre prontos para lhe atender.